Fabrício, bom dia. Primeiro eu queria que tu fizesse uma avaliação desse teu início aqui no Santa. Uma avaliação individual mesmo, desses três primeiros jogos. Como é que o Fabrício está se sentindo, como é que o Fabrício está fisicamente, o que é que o Fabrício ainda pode render no Santa Cruz. Bom dia. O Fabrício, como eu falei no começo da temporada, acho que precisava de uma semana, 15 dias para ficar bem fisicamente, e graças a Deus estou bem fisicamente. E pegar esses três jogos aí, a gente vem evoluindo, não só eu, mas o grupo. Individualmente é o natural, vai sair naturalmente, mas o mais importante é a equipe estar evoluindo. Se cada um evoluir 1%, a equipe vai evoluir naturalmente. Isso aí é tranquilo, sobre falar sobre o grupo. Fabrício, você é um dos atletas desse grupo que já tiveram a oportunidade de jogar contra o Santa, tanto aqui quanto fora, e agora você está a favor. Depois desses dois jogos em casa, com o apoio da torcida, é diferente realmente estar do lado de cá e presenciar essa atmosfera, presenciar esse apoio? É claro, a gente fala, comenta, mas só vivendo ali o jogo, a gente sente na pele. É magnífico a gente olhar ali, arquibancado. Eu mesmo, toda hora que os caras começam a gritar ali, eu olho, porque não tem como, arrepia. E claro, é muito diferente essa atmosfera aí da torcida. É outra coisa, é de outro mundo. Vocês agora vão para outro jogo fora de casa, em seguida tem dois em casa. Mas esse jogo fora de casa, conseguir essa primeira vitória longe do Arruda, vai trazer uma moral diferente, vai trazer um aspecto anímico do grupo. Observe essa vitória fora de casa como muito importante para entrar de vez na briga pela classificação? Claro, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, como foi lá em Mossoró. Mas não tem desculpa, a gente vai em busca dos três pontos, mas com sabedoria, com organização, que se der para trazer o empate também vai ser muito bom. E é isso, essa ideia é isso, a gente tem que fazer o nosso dever de casa e pontuar lá fora, independente se vai ganhar ou trazer o empate. Tem chegado reforços, inclusive para a sua posição ali de volante. Claro, tem jogador que fala que concorrência é bom porque estimula, você dá o seu melhor, puxa o melhor do atleta quando você tem concorrência na posição. E além disso, acho que também a quantidade de peças para o treinador ajuda. O treinador tem mais opções, características diferentes, modelos de jogo diferentes para poder trabalhar. Acho que para você, você vê dessa forma também essa chegada de reforços. Além da questão técnica que ajuda no grupo, que traz mais qualidade. essa questão também de oferecer um maior repertório de características no elenco. Para você é um fator positivo? Sim, o grupo cada dia que, cada jogo, cada dia que passa está ficando mais forte. E essa briga por posição aí é muito boa, que é uma briga sadia. Os reforços estão chegando, vai chegar, claro, para ajudar. Independente de quem vai chegar, está chegando para ajudar. E ficar mais fechado o grupo, e isso aí vai só nos ajudar. Cada jogo que está passando, a gente está ficando mais forte. E eu tenho certeza que os meninos que estão chegando aí para reforços, independente da posição, vai chegar para ajudar e ficar mais forte o grupo aí. Música 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 Música